Tá na novinha, a novinha tá chateada porque não vai sair hoje Tá chateada porque vai ficar em casa Você preocupe que eu não vou usar também Porque o DJ sai e vou bailar, fazer renei Você quer sentar de frente, você quer sentar de lado Você quer sentar de quatro, você quer sentar de quatro Na minha amiga de quatro que tu vai se dar bem Que fica, fica bem gostoso que tu vai se dar bem Alman, alman, embolada que tu vai se dar bem Porque o MC Zalafrado vai lá fazer neném Tá na novinha, a novinha tá chateada porque não vai sair hoje Tá chateada porque vai ficar em casa Não se preocupe que eu não vou usar também Porque o DJ Simon vai lá fazer neném Você quer sentar de frente, você quer sentar de lado Você quer sentar de quarto, você quer sentar de quarto Novinha fica de quarto que tu vai se dar bem Que fica, fica bem gostoso que tu vai se dar bem Alman, alman, embolada que tu vai se dar bem Porque o MC Zalafrado vai lá fazer neném